Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei! Hoje eu vim fazer um vídeo de maquiagem completa só usando os produtos da Natura, tá? Eu fiz já com a Abelha Rainha e com a Avon e vocês gostaram bastante Então dessa vez eu vou fazer só com a Natura, eu separei alguns produtos aqui Vou fazer uma make básica mesmo pra gravar só usando os produtos da marca, tá? Eu vou começar com esse aqui que é o Blur Me, que é o lançamento da linha Una Que é o blur, efeito instantâneo, que é o primer, tá? Eu vou adicionar ele antes de usar, senão ele solta uma espécie de um olhinho, tá? É bom agitar qualquer produto de pele antes de usar E ele tem uma textura mais siliconada, meio branquinha, mas eu gostei, assim Eu não costumo gostar tanto de primer siliconado, mas esse eu gostei O primer espalhado, esse aqui ele tem um cheirinho muito gostoso de perfume E ele deixa uma sensação aveludada, que ele promete pele uniforme e aveludada Também promete matificar e ele matifica pelo menos inicialmente Eu ainda não fiz testes no verão, a longo prazo, pra eu poder falar pra vocês Se ele realmente controla a oleosidade a longo prazo, mas a sensação na hora que aplica é bem gostosa A base que eu vou usar é essa Una Matifique aqui, eu comprei ela recentemente Nem apareceu ainda no vídeo de comprinhas Mas eu tô testando ela e já tive uma boa impressão Ela é uma cobertura leve, como eu tinha visto mesmo as pessoas falando Mas não é tão leve a ponto de não cobrir nada A minha tom médio 6, eu vou aplicar ela, tá? Olha só, fiquei metade do rosto Ela não cobre muito, é uma cobertura leve, mas é uma cobertura ok, tá? Vou terminar de aplicar agora A base espalhada, tá? Eu, como falei do primer, também não testei ela ainda muito Eu comprei ela agora já no frio Não sei como ela se comporta com relação à oleosidade Mas ela promete acabamento mate e sem brilho por até 8 horas E ela tem uma cobertura média Ela não cobre a olheira Eu acho que com relação à pele, ela até dá uma cobertura legal Mas a olheira, ela deixa um pouco a desejar Quando eu tiver mais uma opinião formada sobre ela, eu faço uma resenha, tá? Corretivo eu vou usar o de sempre Que é o da Natura Aquarela Na cor bege médio Eu vou fazer aquele esquema que eu sempre faço, tá? Eu faço esse esquema assim Toda a maquiagem que eu faço Qualquer base que eu uso Eu aplico corretivo dessa maneira, tá? Agora eu vou espalhar com o dedo mesmo Ó, ficou assim Espalhei o corretivo, agora eu venho com o pincel de base Só nas bordas Pra dar uma esfumada Aqui na onde ficou a transição entre a base e o corretivo E eu vou aplicar o pó também na Natura Aquarela, tá? Pincel de pó com o pó da Natura Aquarela O meu também é na cor bege médio, tá? Esse aqui eu vou aplicar em todo o meu rosto Na área do corretivo e no rosto inteiro Não tem tanta necessidade de aplicar pó com essa base Porque ela é bem sequinha O corretivo também, ó Mas tá aí pó aplicado da Natura Aquarela Agora eu vou fazer um contorno, tá? Esse aqui é o bronzer Pérolas e efeito bronzeado da Natura Una É assim, ó Pra quem não conhece Eu vou usar um pincel Dual Fiber Contorno é simplesmente esfumar o bronzer ao redor de todo o meu rosto, tá? Fazendo o nariz com o pincel menor Nas laterais aqui, ó Como esse produto, tá? Então o contorno é isso, tá? Blush Eu não tenho blush da Natura Então eu vou aplicar uma sombra rosinha Essa daqui é o Trio Sombra Flores, tá? Eu vou aplicar essa sombra rosinha como blush Vou pegar aqui e vou aplicar ela Bem de leve Que eu também não sou a maior fã de blush Vocês sabem Tomando cuidado aqui pra não ficar muito forte Não pegar da outra sombra Ficou quase nada, gente Não pega muito Mas É, serve Usar como blush Uma sombra rosinha Clarinha É certo, tá? E agora o iluminador Também da Natura Aquarela Vou vir com ele aqui Amo esse produto, gente Esse iluminador é meu favorito, tá? Olha que brilho lindo Amo Tá? Aí A pele é essa Só com os produtos da Natura Agora vamos para a sobrancelha Eu vou corrigir com duas sombras Que eu tenho aqui Unitárias Da Natura Aquarela É a cor 10 e 11 Se eu não me engano, tá? Eu vou começar com a mais escura No final da sobrancelha E a mais clarinha no começo Eu não sei se eu vou mostrar aqui Inteira a correção no vídeo pra vocês Eu já fiz um vídeo como eu corrigi a sobrancelha Talvez eu pule Eu só mostro mais ou menos Pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Sobrancelha é isso Agora vamos para a sombra, tá? Eu peguei duas paletinhas de sombra aqui Da Natura Pra mim usar E eu vou usar também Essa sombra da Aquarela Mesma Pra fazer a transição Como a A Natura não tem um primer de sombra Eu vou direto com a sombra Vou usar um pincel de esfumar aqui E vou começar esfumando Aqui, ó O meu côncavo pra cima Com essa sombra marrom clara, tá? E essa borda Agora eu vou vir com a sombra clarinha Da paletinha da Natura Aquarela Tá? Essa daqui, ó E vou iluminar, gente, a minha sobrancelha Com a sombra mais clara Que no caso é essa daqui Vou iluminar, gente, a minha sobrancelha Com essa sombra mais clarinha Ela fica ótima pra fazer isso Eu não gosto de iluminar muito, não Eu faço mais de leve E ainda passo o dedo, tá? Iluminei, gente, a sobrancelha Com essa paleta Agora eu vou usar essa daqui Que é o cesteto de sombras Da Natura Una, tá? Apesar de caro Essas sombras aqui são muito boas E eu vou usar esse mesmo pincel aqui Que eu usei pra rentir a sobrancelha Eu vou aplicar uma sombra dessas rosas Eu acho que eu vou aplicar essa daqui Na minha pálpebra móvel, tá? Ela é uma sombra bem metálica Essa sombra aqui Vou aplicar no meio da pálpebra O canto interno e o canto externo Eu vou deixar ali pra fazer com outras sombras Ó, tá aplicando no meio, tá? Essa sombra tem uma textura Meio que parece cremosa É muito louca Mas a qualidade das sombras da Natura Una São muito boas, gente Pena que são caras, tá? Eles lançaram aquelas paredinhas lá Eu achei todas lindas Mas tá muito caras As maquiagens da Natura Eu gosto Mas tá muito caras Tá difícil de acompanhar Tá? Agora eu vou vir com a outra sombra rosa Eu apliquei essa daqui No meio Agora eu vou aplicar essa No canto interno, tá? Vou fazer um degradê de rosa aqui E agora no canto externo Deixa eu ver se eu tô fazendo o canto externo Ainda não decidi Acho que eu vou começar com a rosa escura Pra fazer aqui o final E depois eu vou usar o marrom no côncavo, tá? Tô usando essa rosa aqui, ó Tô usando o outro lado do pincel Que é o pincel da Naked 2 Pra aplicar a sombra mais escura no canto externo Com o pincel de esfumar de novo E vou fazer a borda aqui Vou esfumar a borda de novo Que colocou a sombra escura aqui no canto externo, ó Vou esfumar a borda E vou pegar um pouco da marrom escura aqui dessa paleta Depois eu limpo aqui o excesso que ficou de sombra Com o cotonete, tá? Aqui O esfumado das sombras é isso Eu vou limpar aqui o excesso que ficou de sombra Com o pincel de pó, tá? Vou fazer um delineado Com o delineador líquido Da linha da Natura Una Eu gosto muito desse delineador Eu acho ele ótimo Gente, o delineado pronto Agora eu vou aplicar um lápis branco na linha d'água Esse aqui é o mini lápis para olhos da linha Faces, tá? Vou clicar ali na minha linha d'água Deixa um efeito mais artificial Mas é o único lápis da Natura que eu tenho Então vou usar ele mesmo E vou finalizar com a máscara da Natura Aquarela Que também é a única que eu tenho Gente, então ficou assim o olho, ó Eu até gosto do efeito dessa máscara Só que o aplicador dela é muito grandão Olha aqui E a máscara é muito molhada Então assim Ela faz uma borroqueira Deu uma manchada aí no olho Por isso que eu não uso ela tanto Mas ela até que dá um efeito bacana E na boca eu vou usar o batom da Natura Una Na cor Boca 2, tá? Então esse é o resultado final da maquiagem Esse é o batom Boca 02 da Natura, tá? De uma forma geral Eu gosto muito das maquiagens da marca O preço tá um pouco salgado ultimamente Mas eu sempre opto por comprar com desconto Eu acho que vale a pena Gostaria que fosse mais barato, sim Mas eu gosto muito das maquiagens da Natura Eu acho que a qualidade compensa E ficou assim a make usando só os produtos da marca, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Clica bastante no gostei pra mim saber E fazer de outras marcas Deixem sugestões aqui também das marcas que vocês querem ver Maquiagem só com os produtos da marca Na medida do possível fazer, claro, né? Mas é isso, gente Muito obrigada por ter assistido Um grande beijo e tchau, tchau!